Cada um de nós existe um propósito a se revelar Nem sempre entendemos o caminho que devemos seguir Às vezes nos sentimos coagidos, vivendo à espera da promessa Mas de repente sou surpreendido com a palavra do profeta Você quem foi o escolhido do Senhor para nos salvar Para pôr no chão um tal gigante que zombou do teu Jeová Você que foi lançado aos leões para te desesperar, tirar a sua calma Você quem foi ferido como Jó quando o inferno quis tragar a sua alma As pardas de Davi que vence a batalha A mesma força que Israel abriu as águas Ele é o Deus que quebra todas as prisões Não há barreira que aguente essa pressão Ele é o Deus que faz a terra e o sol parar É o mesmo Deus que faz machado flutuar Não há limites quando usamos a fé No Deus de Israel Você quem foi o escolhido do Senhor para nos salvar Para pôr no chão um tal gigante que zombou do teu Jeová Você quem foi lançado aos leões para te desesperar, tirar a sua calma Você quem foi ferido como Jó quando o inferno quis tragar a sua alma As pardas de Davi que vence a batalha A mesma força que Israel abriu as águas Ele é o Deus que quebra todas as prisões Não há barreira que aguente essa pressão Ele é o Deus que faz a terra e o sol parar É o mesmo Deus que faz machado flutuar Não há limites quando usamos a fé No Deus de Israel A espada de Davi que vence a batalha A mesma força que Israel abriu as águas Ele é o Deus que quebra todas as prisões Não há limites quando usamos a fé No Deus de Israel Ele é o Deus que quebra todas as prisões Não há barreira que aguente essa pressão Ele é o Deus que faz a terra e o sol parar É o mesmo Deus que faz machado flutuar Não há limites quando usamos a fé No Deus de Israel No Deus de Israel No Deus de Israel No Deus de Israel Obrigado.